Há suspeitas de maus-tratos a crianças numa creche da Pontinha, em Odivelas. A diretora e duas funcionárias foram identificadas pela PSP depois da denúncia de uma antiga colaboradora. A instituição nega, no entanto, todas as acusações. Choro incessante de crianças e gritos das funcionárias da creche durante a hora da refeição. Está loucada, tem que deixar aqui. Vamos! Abre-se! Pode sair daqui a um lado de uma doença. Opa! Opa! Feche o que? Feche? Feche? Agora come! Calma! Olha, acho que pode. Estou em casa a chocar aí, mas isso é o quê? Porque ela está... Isso cresce! Ela não cresce! Estás a pensar já no seu filho. Calma! Come! És mesmo forte! Não há vontade de dizer! Gritos e mais gritos de funcionárias a tentarem calar o choro das crianças. O áudio foi captado por uma antiga funcionária da creche, o RUCA, no Conselho de Odivelas, que decidiu denunciar os maus tratos físicos e verbais sofridos pelas crianças. A PSP já está na posse de fotografias e vídeos que sustentam as acusações agora divulgadas. Entretanto, a diretora e duas funcionárias também foram identificadas. De acordo com a mesma denúncia, uma criança foi colocada a dormir numa casa de banho por estar a incomodar o sono das restantes. Num outro episódio, um menino que não queria comer terá sido agredido pelas funcionárias, além de existirem inúmeros insultos racistas. Após as suspeitas de maus tratos às crianças, alguns pais terão decidido retirá-los da instituição. Tentámos obter esclarecimentos junto da creche, mas não obtivemos resposta. No entanto, uma fonte ligada à creche disse ao jornal Correio da Manhã que as queixas de maus tratos são falsas. Refere ainda que a antiga funcionária que fez a denúncia tenha sido chamada a atenção e, por isso, montou um esquema para incriminar a creche. Ainda assim, admite o uso de vocabulário menos adequado. O Jardim de Infância tem duas educadoras e duas auxiliares para cerca de 30 crianças entre os 1 e 5 anos. Entretanto, o Ministério Público decidiu abrir o inquérito para apurar o teor da denúncia. Jardim de Infância